Com relação à nova política, eu me pergunto, sinceramente me pergunto e pergunto a você também, você acredita que teve nova política, teve um novo grupo político dentro de Santarém nos últimos anos? Eu gostaria de te convidar a fazer uma reflexão comigo, e aqui não vou nem falar de Ronan e Ronaldo, vamos falar só de Rui Correia para cá. Rui Correia foi prefeito de Santarém e teve como vice-prefeito o irmão da Maria do Carmo. Depois, o Lira Maia se tornou prefeito de Santarém e teve como vice Alexandre Vom. Depois, Maria do Carmo se tornou prefeita e teve como secretário o Rui e teve como secretário o Nélio Aguiar. Depois, Alexandre Vom veio como novo, se apresentou como novo e se tornou prefeito de Santarém, tendo como vice a irmã do Lira Maia. E adivinha quem já estava lá também como secretário? Novamente, Nélio Aguiar. E aí, em 2016, aparece, se apresenta para a população uma nova opção, Nélio Aguiar para a Prefeitura de Santarém. Ganhou a eleição e eu te pergunto, realmente tivemos uma nova opção? E ainda quero te levar a refletir um pouco mais. Nas eleições de 2020, também estão concorrendo a eleição. O prefeito, a reeleição, Nélio Aguiar está concorrendo. Maria do Carmo está concorrendo. Hoje, eles estão se atacando. Mas eu até suspeito de que, posterior à eleição, eles vão dar as mãos de novo e vão continuar trabalhando junto. Realmente, tivemos uma nova política dentro de Santarém nessas últimas três décadas? Eu, particularmente, acredito que não. Não estou aqui para julgar ninguém. Não é isso. Só estamos aqui fazendo uma reflexão sobre o que você me perguntou sobre nova política. Agora, se você me perguntar o que eu acredito que Santarém precisa, realmente é de uma transformação. E essa transformação só pode vir através de mim e através de você. fazendo e construindo uma nova história para Santarém, com voto consciente, analisando realmente o que nós queremos para o nosso futuro, para o futuro dos nossos filhos e para Santarém que nós tanto sonhamos.